A noite vai ser boa Que tudo vai rolar Vai rolar De certo as pessoas Querem se conhecer Se gostam e se beijam Numa festa de nião Na madrugada Me trova rolando um blues Tocando o B.R.E. King Sem parar Sinto por dentro Uma força vibrando Uma luz A energia que é o maná De todo prozer Obrigado Obrigado, Glace